Pessoal, o presentinho aqui confirmaram, mas só que eu não vou fazer isso agora, não agora, cara. Três lâminas negras, essas três espadas míticas, com 1.200 Robux. É bem caro, né, galera? Mas, ô Richard, o que eu vou fazer aí no vídeo de hoje? O que eu vou apresentar no vídeo de hoje, rapaz? Ah, no vídeo de hoje você vai estar falando sobre as Yoros, esses sorteios, hein? Claro, rapaz, três Yoros. Eu vou sortear três Yoros pra todo mundo aqui no meu canal. Se vocês quiserem três Yoros, cara, ou concorrer a essas três Yoros pra você ter chance de ganhar, é só você se inscrever, beleza? Olha, o único requisito que você precisa, mais importante, é estar no meu servidor do Discord. Mas como é que vocês entram nesse meu tal servidor do Discord, galera? É bem simples vocês entrarem nesse meu servidor. Vocês vão aí descer na sua tela aí no meu canal, tá? Vão aí nos comentários, no primeiro comentário fixado, tá o meu servidor do Discord. Eu deixei um link aí pra vocês. E também na minha descrição. Na minha descrição tá o servidor do Discord. Você já entra aí no servidor agora, cria uma conta no Discord pra você já estiver concorrendo a meta de 10 mil inscritos. Que no caso vai ser as três Yoros que eu vou sortear, tá bom, galera? Além do mais, vocês podem fazer outra coisa, galera. Vocês vão poder se inscrever e compartilhar pro amigo de vocês. Porque já que a meta é 10 mil inscritos, quanto mais vocês compartilharem, mais inscritos a gente vai bater. E quanto mais inscritos a gente vai bater, mais rápido essa meta vai ser batida, galera. Vai ser três Yoros na mão de vocês. Mas sério, é muita coisa. Eu recomendo demais vocês concorrer a essas três Yoros. Já para de graça, vai no seu WhatsApp, vai no seu Discord, vai em qualquer lugar aí, rede social. E compartilha o canal Sábado Gamer. Pra gente estar logo batendo nossa meta de 10 mil inscritos, galera. Exatamente, é muito inscrito. Porém, vai valer a pena, porque eu já vou estar monetizado e já vou poder estar comprando uma porrada de Game Pass e fazendo sorteios pra vocês direto, galera. Então se inscreva aí e já compartilha pro amigo de vocês. Entra no nosso vídeo no Discord e participa logo desse sorteio que vai ser em breve, galera. Em breve mesmo a gente vai bater nossa meta. Eu posso estar com 1.700 inscritos agora. Mas, galera, vocês não sabem a subida que eu vou dar de inscritos já, já. Então fiquem tranquilos pra vocês participarem desse sorteio. Apenas compartilha pro amigo de vocês e se inscreva. E não perca esse sorteio nem que a pau. Compartilha pra tanto de pessoas que vocês conseguirem pra vocês participarem desse sorteio mais rápido ainda. Agora, pessoal, vou acabando o vídeo por aqui. Obrigado todo mundo que compreendeu e assistiu esse vídeo até aqui. Tchau, tchau. Falou e fui. Tchau, tchau.